Santa Rosália Nascida em Palermo em 1130, viveu por alguns anos na corte de Rogério II, rei da Cilícia, sendo seu pai Cinebaldo descendente de Carlos Magno. Quando tinha 14 anos de idade, a Santíssima Virgem apareceu-lhe e aconselhou-a a deixar o mundo. Rosália foi então viver numa gruta no Monte Quisquita durante alguns meses, e depois foi para o cimo do Monte Pelegrino, onde acabou por escolher esse lugar até o fim de sua vida como lugar de retiro, pela áspera solidão que ofereciam os penhascos rochosos inclinados sobre o mar azul. Durante seus últimos 16 anos de vida, Rosália levou uma vida de dura penitência, sendo alimentada miraculosamente pela Eucaristia. Morreu no ano de 1160 com a idade de 30 anos. No século XVII, foi encontrado os restos mortais de Santa Rosália, mas os ossos recolhidos em uma gruta escavada entre as rochas não traziam inscrição. O arcebispo de Palermo, Dom Giannestino Doria, constituiu uma comissão de peritos compostas por médicos e teólogos, que em fevereiro de 1625 pronunciou-se pela autenticidade das relíquias. Isso reacendeu a devoção popular, inseriu o nome da santa no martirológio romano em 15 de julho e em 4 de setembro. Em 25 de agosto de 1624, 40 dias após a descoberta dos ossos, dois pedreiros, enquanto executavam trabalho junto ao convento dos dominicanos de Santo Estevão de Quisquina, acharam numa gruta uma inscrição latina muito rudimentar, que dizia Eu sou Rosália Sinibaldi, filha das rosas do Senhor. Pelo amor do meu Senhor Jesus Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquina, confirmando assim as tradições orais da época. Santa Rosália, rogai por nós! Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho, assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo, dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você! Até mais! Legenda Adriana Zanotto